A leitura do Salmo 145 nos proporciona lindas lições. Ela é o primeiro dos cânticos de triunfo que segue até o fim do livro. Esses salmos foram compostos para uso litúrgico. Outro detalhe interessante é que sua estrutura foi organizada em forma de um acróstico, ou seja, cada verso é iniciado por uma letra do alfabeto hebraico. O salmo não é marcado por claras divisões. É único e indivisível. Este hino começa com o rei Davi reconhecendo e exaltando o rei eterno. Mesmo estando no trono de Israel, o salmista ergue o olhar para o verdadeiro rei. Seu louvor se estende para sempre. Todos os dias o nome de Deus seria bendito por ele. A grandeza do Senhor enche o coração dele, tanto que é impossível colocar em palavras essa maravilha. Um coração grato faz toda a diferença. Foi uma bênção para o povo ter um rei que tinha Deus em sua vida e que demonstrava constantemente gratidão. Os feitos do Senhor sempre foram motivos de alegria. Quando uma geração conta para a próxima o que Deus fez no passado, ambas erguem louvores ao rei eterno. Isto também é verdade. Quando no âmbito familiar as bênçãos recebidas são compartilhadas de geração em geração, a gratidão estará presente. Outro motivo para a celebração é a justiça divina. Mesmo estando em um mundo onde a justiça é apagada pelo mal, temos a alegria de contar com o Senhor que é juiz justo. Nossa causa não ficará sem resposta. Ele sabe o tempo certo de agir, visando a nossa salvação. No verso 8, o salmista traz uma reflexão interessante. A paciência de Deus é vista como expressão de sua bondade. Muitos acreditam em uma figura divina que foi largamente espalhada ao longo dos anos, figura essa que representa um Deus que está pronto para punir, para punir qualquer erro que cometemos. A Bíblia mostra algo oposto a isso. A misericórdia do Senhor é o motivo de estarmos aqui e podermos receber seu perdão, porque Ele é bondoso. Claro que isso não anula sua justa reprovação e seu juízo final. Outro aspecto louvado é a fidelidade do Senhor. Suas palavras jamais falham, jamais são esquecidas. Antes, todas se cumprem como demonstração de sua integridade. Ele sustenta os que caem, levanta os abatidos e aponta uma nova oportunidade para os que erraram. Como exclama o salmista, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Essa certeza conforta o coração dos aflitos, levando-os a confiar no Todo-Poderoso. Amigo, como é que você tem reconhecido Deus? Seu louvor é diário por todas as maravilhas feitas em sua vida? Pense nisso com carinho. Olhe para o passado, para o presente e reconheça quantas coisas boas Deus tem dado a você. Eu lhe desejo um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial. waspiando a eu, o Pai Celestial. Obrigado.